E agora sim de volta a subida da serra e para cá a gente vai pegar a balsa que agora nós vamos para outra cidade é Dona Arna mas já é um dia diferente e a vila aqui eu continuo sem saber o nome do vilarejo e a serra está aqui atrás né que a gente foi ainda agora aqui já é mãe nossa estrada some E aqui a balsa acho que a balsa acabou de chegar então a gente deu sorte eu imagino esses carros de frente para cá e acabou de chegar e aí como que eu faço eu vou atravessar de moto por aqui vem perguntar aqui como é que eu faço é essa tem que comprar tit alguma coisa sobre camaradinha aqui E aí E aí a linha tá aqui ó tá cheio maré cheia e e agora sim vamos embarcar E aí o Biseu vamos nós E aí é pra onde E aí E aí Tchau. 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 Tem o lama de mangue aqui ainda. Chegamos, chegamos. Agora a gente vai pra onde, Ana? Tchau. 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 50 reais a moto com tudo que tiver na moto e eu acho que o carro é 50 reais, se não me engano, com tudo que tiver no carro também. De gente, no caso, né? Não paga extra por ter mais pessoas. Não sei se a pessoa chega aí de pé também e provavelmente é cobrado algum valor, né? No caso da moto, não. No carro também não. Onde a gente vai passar é na Fazenda Real e... em Limondeua, né, Ana? Limondeu não é outro lado também? Não. Vamos ver o mapa aí. Puxa o mapa aí que é tu que vai navegando. Puxa a Fazenda Real e Limondeua. E depois a gente desce pra Viseu. E descendo ainda deu tempo de chegar durante o dia em Viseu. O Nuno do Corpo aí eu não faço ideia, hein? Mas vou dar uma procurada e colocar aí embaixo se eu vou encontrar algo na internet. que eu não faço ideia com eles. Um vilarejozinho aqui que eu não faço ideia do Nuno. Tem umas casas perdidas por aqui. Tô procurando a rua pra ir lá no Limondeua e eu já consegui traçar uma rota offline. Agora é só descobrir aqui pra gente chegar lá. Mas, pô, vai ter que desviar 14km do nosso curso, né? 14 pra ir e 14 pra voltar. Acho que dobra aqui, né? Não aparece o nome da vila aqui. Não vai conseguir ver nem o lugar por aqui, nem nada, nem placa, nem nada no lugar da vila. Bora parar e aparecer na próxima vila que é só mato, mato e mato de novo na estrada. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. é uma bola de direção do interior aqui, no caso de semana é bola, olha o campinho outra vila, outra vila, ver se eu vejo algum lugar, saindo da família do Mons, prefeitura de Rizeu aqui eu não consegui ler nenhum lugar nenhum bem animada, olha, trocou na tela em algum lugar por aí em todo lugar tem um mercantil de três irmãos, aqui tem quatro irmãos, um a mais conseguiu descobrir o nome da vila? acho que tu descontrolou a rota que tinha traçado lá as folhas que era recém reformadas mais um vilarejo de novo passou ali só na cidade do Pé Junto e é um cemitério grande aqui e eu acho que vai subindo chuva ah, aqui é o Biteua Biteua, eu li ali na caixa d'água comunidade do Biteua tá aqui ó, Assembleia de Deus Tempo Geral Campo Biteua Fazenda Real pra esquerda, como é que eu tenho que dobrar pra direita? quero passar na Fazenda Real, mas... cadê? mais uma vila mais uma vila já chegando com uma poça de água grande no começo e a chuva que tá subindo aí ó é esta é, aqui se eu não me engano é a Fazenda Real uma escola grande aqui nova muito bonita muito bonita muito bonita a escola tem uma rua pra cá uma torre aqui mais outra rua por ali, acho que o campo é ali é uma boa vila, uma vila já um pouquinho maior mas se a gente não vai andar nela toda vai ficar um vídeo muito longo é, tem mais uma rua, eu acho, paralela pra ali uma quadra de esportes pangueira, zona grande ah, uma igreja redonda as ruínas de uma igreja redonda era uma igreja católica tá só as ruínas aí muito para quem tá grande e bem diferente também na verdade era uma igreja de meio redonda uma fatia de pizza é, bem gorda é e a nova que eu acho que tá em construção é ali né tem aquela, essa casinha aí meio verde é a igreja que tá funcionando atualmente e lá atrás é a é a principal, a nova é a nossa senhora de Guadalupe Fazenda Real eu não vi nenhuma assembleia aqui né acho que deve ter ido pra outra rua que tem mais umas 2 ou 3 ruas pra cá a gente não vai andar em todas pra não ficar um vídeo muito longo a gente ainda vai ainda lá em Limondeua ah, tem uma assembleia ali ó ali tem uma assembleia aqui mas é uma rua bem bonita essa rua aqui e vamos continuar uma torre grande aqui é, ainda tem um vínculo pra puxar carroça e vamos a gente se ver lá em Limondeua com um br Deu eu ti assim eu el